Grande vitória dos trabalhadores. A presidenta Dilma sancionou o projeto de lei que institui o 85-95 como cálculo para superar o fator previdenciário. É a derrota do maldito fator previdenciário instituído por Fernando Henrique Cardoso. Agora, pela nova lei, se a trabalhadora somar o seu tempo de contribuição com a sua idade e chegar aos 85, e no caso do homem somar o seu tempo de contribuição com a sua idade e chegar aos 95, não se aplica o fator previdenciário. Isso é uma vitória importantíssima, porque o trabalhador agora poderá garantir a integralidade da sua aposentadoria. Milhares de trabalhadores foram prejudicados por esse sistema. Mas graças agora à luta que o nosso partido, o PT, teve com o apoio das centrais sindicais e com o apoio da presidenta Dilma, que mandou finalmente esse projeto na forma de medida provisória, nós superamos e vamos agora garantir uma vida melhor para aqueles que vão se aposentar.